Na Minha Vida Na Minha Vida Na Minha Vida Se inscreva no canal e ative o sininho. Duba nungungi wami Andala me confiança Nika japemba Omweji wami Yatundo di kanga Eye kwangi jie Wanda la kungitana Duka magoma Duba nungungi wami Andala me confiança Nika japemba 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 Confiança Nika japemba Duba nungungi wami Andala me confiança Eye kwangi jie Wanda la kungitana Duba nungungi wami Andala me confiança Andalami confiança, nikajapemba Andalami confiança, nikajapemba Andalami confiança, nikajapemba